Me dá o Divino Rufiro que está me chamando agora. O Divino está acompanhando uma situação que a polícia vai investigar as causas de um incêndio que destruiu uma clínica de estética no setor Nova Suíça, em Goiânia. O Divino, olha aí, inclusive tem essas imagens. O Divino, esse vídeo mostra o quê? Os suspeitos de colocarem fogo na clínica. É isso? Bom dia pra você. Bom dia, Oluares. Bom dia a todos que estão ligados na Record TV Goiás. Oluares, a suspeita é de que esse incêndio foi criminoso. Nós estamos aqui dentro da clínica. O Samuel Dias vai mostrar pra vocês que o cenário é de destruição. Tinha uma vidraça aqui logo na entrada, que ficou toda estilhaçada. A gente vê aqui no chão, né, muito material retorcido, derretido. Pedaços ali da estrutura da porta. Olha só o lustre. A Renata está logo aqui abaixo do lustre. Renata, muito abatida, muito triste com toda a situação. Ela que é proprietária da clínica, diz que está à base de medicamentos. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com ela. Ela está se acalmando. Enquanto isso, vou convidar vocês pra dar um passeio por essa clínica, que era uma clínica muito bonita, muito bem equipada. Renata levou sete anos pra deixar do jeitinho que ela queria, pra atender bem a clientela dela. E em poucas horas, tudo isso foi destruído, foi consumido pelas chamas. Olha só a situação que ficou aqui, essa sala. A gente sabe que alguns cômodos não foram atingidos diretamente, mas o calor derreteu muita coisa. E em uma clínica de estética, são muitos equipamentos, muitos produtos, muitas substâncias. Tudo isso acabou sendo atingido pelas chamas. A gente vem entrando aqui, olha só como ficou a parede. Olha só como ficou o teto dessa clínica. As chamas não chegaram exatamente até aqui, mas olha só o calor que ele fez. Isso aqui era um televisor, olha só, todo retorcido. Dentro dessa outra sala, um aparelho de ar-condicionado que também ficou derretido. Prejuízo é muito grande, eu vou saindo aqui. Muita sujeira, não tiveram tempo ainda de fazer um levantamento dos prejuízos que eles tiveram com esse incêndio criminoso. A polícia, como o Luares disse, já está atrás desses suspeitos. Tem vídeos aí, tem o circuito de segurança mostrando pelo menos três homens agindo então para colocar fogo nessa clínica, para colocar fogo e transformar em pó o sonho da Renata. Renata, como é que foi que você recebeu essa notícia? Duas horas da manhã de segunda-feira, de repente você dormindo e sua clínica pegando fogo. Boa tarde. Eu recebi as mensagens dos vizinhos mandando a foto da empresa pegando fogo. Eu vim desorientada, não sabendo qual dimensão, quem poderia ter feito essa crueldade comigo, porque eu não tenho inimigos, então realmente eu não sei o que pode passar na cabeça de uma pessoa para fazer isso, porque isso aqui é uma luta todos os dias. Vou só fazer uma observação aqui, Luares. Samuel Dias mostrando neste momento os homens da Rotam que estão atuando nessa ocorrência. Inclusive, eles já colocaram as mãos em três suspeitos desse crime. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes. A ocorrência está em andamento. Eles estão apurando, estão averiguando, checando. E nós vamos trazer todas as informações em primeira mão para o nosso telespectador. A gente vai entrando de novo na clínica. Os homens da Rotam estão aqui fazendo imagens, conversando com a proprietária, colhendo informações para poder dar andamento a essa ocorrência. Renata, isso te deixa um pouco mais tranquila, apesar desse cenário de destruição. Três suspeitos presos e eles vão ter que pagar pelo que eles fizeram. Sim, eu fico aliviada porque a gente fica meio achando que não vai ter a justiça. E isso deixa a gente ainda mais chateada. Mas quando a gente vê que realmente a polícia está fazendo o certo, está fazendo o nosso bem, eu estou muito feliz e aliviada aqui. Vai dar certo, eu vou conseguir pelo menos a justiça. Você desconfia de alguém, Renata? Você tinha inimigos? Você já tinha recebido alguma ameaça nesse sentido? Não, não suspeito de ninguém. Realmente, eu acabei de falar, não tem inimigos. Quem me conhece sabe o tanto que eu gosto de fazer o bem para o outro. Isso me pegou realmente de surpresa. Você tem seguro, felizmente, mas mesmo assim o transtorno é muito grande porque você vai ter que ficar um bom tempo aí sem atender a sua clientela até que o seguro venha, até que o local seja reformado, até que você adquira novos equipamentos. Sim, o maior transtorno é esse. Porque todo mundo que tem empresa sabe que é o dia a dia que mantém a empresa. Então, eu vou ficar um tempo sem atender. E isso está me causando muita angústia por não poder atender as clientes e ainda arrumar outro estabelecimento porque aqui a gente não pode trabalhar pela fumaça. Então, a gente vai ter que ter todo esse transtorno. Renata, você estava me contando que, apesar de tudo, você ficou até um pouco aliviada porque tem um produto aqui que é altamente inflamável. Se as chamas tivessem chegado até ele, isso aqui tinha ido para os ares. Explodido tudo. A gente tem o ozônio aqui que faz uma terapia bem legal para as clientes, facial, corporal, para flacidez e tudo. E ele é um... E se tivesse ido nele, realmente tinha explodido tudo. Tinha acabado com tudo. Realmente, graças a Deus. E os vizinhos, tudo. Os bombeiros que vieram rápido. Foi muito bom o trabalho deles. Renata, melhoras para você. Fica tranquila, a situação vai se resolver. A gente está acompanhando tudo. Está acompanhando o trabalho da Rotam. E logo mais, a gente chega com mais informações. Olares, sobre esse caso. É, então a informação que o Divino está trazendo é que policiais da Rotam já estão ali com alguns suspeitos verificando como tem as imagens de câmeras de segurança. Isso vai ajudar, olha aí. Agora, realmente chama a atenção. Chama a atenção, né? O porquê que eles colocaram fogo nessa clínica de estética. Então, daqui a pouco, o Divino vai trazer mais detalhes aqui no Balanço Geral. Obrigado, Divino. Obrigado. Obrigado. Obrigado.